Os cargos privativos de brasileiros natos, artigo 12, parágrafo 3º, mp4.com.6 M, é pra você lembrar de ministro do STF, cargo privativo de brasileiro nato. Os 11 ministros do STF, sem exceção, precisam ser brasileiros natos, os 11, tá? Agora, P4, o que é P4? Você vai lembrar de 3 presidentes e de um vice-presidente. Presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado e vice-presidente da República. Presidente da República é vice, presidente da Câmara, presidente do Senado. Aí estão os 4 P's. Pra ser mais exato, são 3 P's e um que inicia com V, mas termina com presidente, então tá tudo certo. Pode ser P4 mesmo. mp4.com.6 O P4 é presidente da República e o vice-presidente. Então, gente, vice-presidente da República não tem como ser brasileiro naturalizado, por um motivo simples. Ele é o primeiro na linha de substituição do presidente da República e ele é o único que pode suceder. Então, nos dois casos, ele assume a presidência. Então, ele precisa ser brasileiro nato. Então, mp4.com. O com é o quê? O C. É pra você lembrar da carreira diplomática. O C.